Fatos, eu deixo me bequim de 19 galera, então meu povo, sabadão, dia 20 alguma coisa, acho que é 26, tá vindo ali em busca de mais um carregamento, graças, sabe, eu prego devagarote a pista que é ruim demais, e tá de madrugada, ó, é 5 e pouco, né, é 5 e 20 agora, então pode aguardar os outros aí, né, vai devagarzinho, a pista tá ruim também. Então, né, galera, queria falar aqui que já já deu entrada ali no caminhão ali agora, lavei ele ali enquanto é fácil ir um ato, tá chovendo aqui em Belo Horizonte muito, graças a Deus. E se der mais tarde eu vou encontrar com o Jotinha, do canal do Jotinha, né, hoje no São Leôncio, ele vai dar uma viadinha ali comigo ali, se der certinho. Mas é isso aí, né, galera, vamos pegar comigo, Deus acima de tudo. E falando com esse pensamento, galera, tem uma passagem na Bíblia que também a gente fica bem desorientado, né, quando acontecem os negócios a gente fica meio cabisbaixo aí, mas Deus sabe de todas as coisas, a partir do momento que você entrega a vida pra Ele, você pode ficar assim, tranquilo nessa parte. Porque tem uma parte que eu gosto muito, que fala assim, já fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Olha o que você vê que interessante. E Deus já deixa essa tranquilidade pra nós. Mas não é fácil você se guiar a Deus corretamente. Não é fácil. Tudo que você faz isso vai ser julgado. Entendeu? Então, assim, se fosse fácil, nossa, o mundo não estaria do jeito que estava hoje. Então, é extremamente difícil, é matar dois leões por dia, no mínimo. Entendeu? É provação em cima de provação. Mas é aquela coisa, né, galera? O final é garantido, é perseverar. Porque a gente não adianta a gente ficar correndo atrás de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. A própria Bíblia fala que não acumulei esse tesouro na terra onde a traça e a ferrugem os consome, mas acumulei esses tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem o ladrão rompa. Então, a gente tem que ler mais a Bíblia, galera. Pegar mais o que Deus. Às vezes a gente quer, igual a galera, eu sei que é muito, quer ir pro trecho rápido e aquela coisa toda. Mas a gente tem que perguntar a Deus se é isso que Ele quer pra nós. Se é isso que a gente tá fazendo por merecer. Né? Então, tudo isso aí a gente tem que colocar na foto do lápis, cara. E a gente tem que se entregar mais pra Deus, fazer mais as obras dEle. Eu digo, se você fazer algo pra outras pessoas, se você não fazer por fama, por status, ó, a mola pataleça, o cabalho aí. Viu a outra mola aqui, ó lá. Aí, mas a França não faz nada por status, pá. Aí você faz, você age como se fizesse pra Deus. Caridade, você faz como... Mas o que Deus é misericórdia, o que Deus é misericórdia, o que Deus é misericórdia. Então, a gente tem que fazer a nossa parte mesmo. Positivado. Então, é isso aí, né? Tamanhinha de subina aqui, sentido aí, caimbera. É, essa... 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 Essa BR aqui dá acesso à... A... Abastrador, isso aí também, né? E a esquerda ali, não é que tu vai pegar agora, mas tem um rio maravilhoso ali, uma lagoa ali. Então, é isso aí, né, galera? Então, o que eu tenho pra falar aí hoje, vou... Vou dar um trato no Carreira e... Mais tarde aí, na segunda viagem, pé em Deus, Se tiver tudo certinho, vai contar com um Jotinha por ali, beleza? Ela faz aquele vídeo bacanizado. Então, tá bom, tudo de bom!